não vai passar por nenhum desses aqui vai durar mais vai durar mais o presente do voucher 300 e tantos dias o seu presente mínimo ok, então vamos lá é o voucher igreja? quem acha que é a cesta? mandil acha que é a cesta? só a senhora lá menos só você meu, só dois vamos lá direto peraí, peraí, deixa eu conferir esse negócio aqui deixa eu colocar o dos irmãos aqui na frente vai lá, menino tem a mão bem lá e não tira do seu pai um só aposto Wesley Alves ganhei coloca os DVDs do ano ah, gente, palhaçada toca, toca ano todo quer não quer não coloca de volta vai, vai, não vai perder pode não poxa, se eu não tiver direito aos DVDs da igreja eu tô muito se eu não sai mais se eu não sei seu nome mais se sai, não sai porque eu fiz cinco vezes ah, mas pode não sair sai, então desculpa vai, 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 vai vai, vai, vai vai, 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 vai